Esse vídeo viralizou nas redes sociais e está impressionando todo mundo. O Tamanduá vai para cima do cavalo e de repente algo impressionante acontece, você vai ver. Porém, antes temos que entender uma coisa. Muita gente repostou esse vídeo como se o Tamanduá fosse um vilão, falando que ele foi para cima do cavalo tentando atacá-lo. Por isso algumas pessoas ficaram com medo desse bicho, porém não foi nada disso que aconteceu. Como nós já mostramos aqui no canal, o Tamanduá quando quer realmente pode ser agressivo, porém na maior parte do tempo ele é um animal tranquilo. Afinal, ele é um animal solitário, com má visão e audição, sem dentes e sem muita agilidade. Mas claro, quando se trata de animais selvagens, sempre tem que ter cautela, pois suas garras valem por tudo isso e sua vontade de se defender pode ser mortal. E até algumas pessoas já experimentaram isso. Para você ter ideia, pesquisadores brasileiros detalharam em uma revista um ataque de Tamanduá que deixou um caçador morto no noroeste do país. Apenas dois anos após outro homem ter sido morto por aqui em um confronto semelhante com essa criatura. Mas se encontrar um desses em seu sítio ou fazenda, não precisa se desesperar. Quase sempre ele vai estar apenas de passagem e realmente só ataca se for confrontado, afinal ele nem se alimenta de animais grandes. Sua dieta alimentar são insetos. Por dia pode chegar a comer cerca de 30 mil cupins ou formigas. No vídeo que viralizou, o Tamanduá começa a se aproximar lentamente do cavalo. E quando ele se aproxima demais, o cavalo se incomoda com sua presença e dá um coice no Tamanduá. O coice foi forte, mas o Tamanduá não teve ferimentos graves e logo em seguida já se levanta. Serviu apenas como uma lição para não se aproximar mais de cavalos assim do nada. Até porque os cavalos são animais assustados e estão sempre atentos à sua volta. E como não está acostumado a conviver com Tamanduás, ele não sabe se aquele bicho iria apenas passar por ali ou tentar atacá-lo. Então, por instinto, ele se defende dando coice. Mas o encontro entre cavalos e Tamanduás é bem raro de acontecer, tanto que foi o único relatado que encontramos na internet. Até porque, originalmente, se via Tamanduás bandeira em todos os estados brasileiros. Mas atualmente está em risco de extinção em todas as regiões do país e já foi extinto no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A degradação e a redução dos habitats são apontados como as principais causas da perda populacional da espécie. Mas a caça, o atropelamento em estradas e os incêndios florestais também contribuem para colocar o Tamanduá bandeira na lista de espécies ameaçadas de extinção. O Tamanduá bandeira está adaptado para viver em ambientes variados. Apesar de passar a maior parte do tempo no chão, ele tem habilidades para subir em árvores. Ele também pode caçar durante o dia ou a noite, dependendo da temperatura e da chuva. A espécie é encontrada em campos limpos, cerrados e florestas. Apesar de ser mais comum em áreas de cerrado, usa ambiente de floresta para repouso e abrigo durante as horas mais quentes do dia. E utiliza os campos limpos para se alimentar quando as temperaturas estão mais amenas. Se você chegou até aqui porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.